Eu sou o pastor Gleiton da Igreja Viver de Deus. Eu estou aqui hoje para partilhar com você uma palavra. Eu oro ao Senhor, peço ao Espírito Santo que essa palavra possa ajudar você neste momento. Então eu gostaria que você estivesse atento, porque nós ouvimos uma palavra e essa palavra tem o poder de renovar os nossos projetos, renovar nossas forças. O título está lá em Mateus capítulo 21, verso 22. Que diz assim, Então nós entendemos que há poder através, que há poder pela ação nossa de nos colocar diante do Senhor e abrir o nosso coração para Ele. A oração é isso, não existe um modelo específico, não existe uma forma. Orar significa falar com Deus. Então neste momento agora que você está ouvindo essa palavra, eu convido você a ir para o seu quarto, tirar o momento com Deus, falar com Deus. Falar o que você está sentindo, falar o que você está passando, falar o que está te faltando. E principalmente, falar para Deus aquilo que você acredita que pode ser mudado. Talvez a dificuldade que nós temos, pode ser resolvida completamente pelo poder de Deus. Então com essa palavra que eu ministro agora no seu coração, eu quero também te fazer um convite. Vem estar conosco na Igreja Viver de Deus, venha fazer parte dos nossos cultos, venha cultuar a Deus conosco. Então eu gostaria de aguardar você. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.